Na prova de reading, você tem que saber que você tem que ler as questões primeiro e não os textos. É uma hora, 40 questões, 3 textos grandes. E ao contrário do que muita gente pensa, apesar de ser uma prova de reading, você não precisa ler o texto inteiro. Você lê as questões antes, procura as suas respostas no texto, isso vai te ganhar tempo e você não vai ficar gastando neurônio à toa com uma parte da prova que não te importa, que não é o que você precisa ler. Então você não precisa ler o texto completo. E aí vem um dos grandes segredos do reading, é que não há uma prova de interpretação de texto. Eu sei que no Brasil a gente aprende que texto a gente interpreta. Reading do IELTS a gente não interpreta. E são estratégias assim, são sacadas assim, que mudam o seu aprendizado e mudam a forma como você faz o exame. E isso muda, consequentemente, o seu resultado. Obrigado.